Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito no seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito no seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Se é louco essa moda, rapaz Coloca o capacete que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pós-rabe Que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou! LP! A barriga era de Felipe, bebê Chama na pressão! E curtiu! Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem fogo e sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no calcói Vai com calma, bebê Depois do preto e o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A goiabeira chegou, bebê Chama! Chama! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acusou errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê sente? A minha cara A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acusou errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acusou errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Para o Fernando, me engano Bateu de calma Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo E o tempo que é bom Esse nunca mais É o básico 1, 2, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Quem sabe que cê é fortaleza Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na cama do nunca mais Nunca mais Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Como é que é então? Segura a mão É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Se ele não se garante não O chão de não é o culpado Vem em leve minuto, a gente tem uma pegada É isso aí! Chama! Chama! Porrozinho bom! Bora, goleiro! Vai! Curaçante! Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou para de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar Chama, sai! Vai! Vai! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou O cara não se garante, a culpa é nossa Nunca! Bora, goleiro! Jamais! Jamais! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Foi o seu namorado Vai! Se ele não se garante Problema é nosso Nem um pouco Mas não é culpado não Nunca será Nunca serão Guilherme Benuto Segura Comandante Bebê Jamais! Xangarinha Guilherme Benuto Tamo junto Deu rolo, Goiânia Sucesso! Quem gostou foi barulho? Foi barulho Obrigado, Goiânia Que rolo bom, filho Deu rolo, hein? Obrigado, gente Sucesso Oi, Baldi! Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moedo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou ligar pra ti Vê, tão bom! Foi barulho Desculpa, caralho Deu rolo, meu saudade Eu te juro Deu rolo, vai batalhar no mal Eu fui o troja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te jutei Quando a raiva tava no ágio Eu fui o troja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ágio Eu fui o troja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque cê vai, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Sem o olho chorar Pois é Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriguei E pode me chamar de otário eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriguei E pode me chamar de otário eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Ela pediu pra cuidar Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Como o insegura nasce Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou Foi Cê solteirou Foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Cê acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct E sem parar cê terminou, foi Cê solteiro, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensa dos quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Cê terminou, foi Cê solteiro, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensa dos quer voltar Se tu não pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beijar, já tem fila pra 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 beij Audio Jungle Audio Jungle Coloca o capacete que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota um gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LB, a bandeira de Felipe, bebê Chama na pressão E curtiu Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no calcó Vai com calma, bebê Depois do preto e o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota o gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Agua e a bela chega, bebê Chama 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 Obrigado.